Exatamente. Vamos então ver o Supremo Líder. Ricardo, bom dia a todos. Acho que no final desta importante sessão de audições da Comissão Parlamentar de Inquérito, penso que há algumas conclusões que se podem retirar já e que são mais de natureza política do que propriamente da investigação que está em curso. As conclusões, a primeira, e que ontem me parece que ficou evidente para o país todo, foi a profundidade, a intensidade das contradições que subsistem naquilo que é e foi dito pelo Ministro João Galama. Verdade. Nós ontem, a acompanhar isto em direto, notámos que houve 5 versões. Houve aqui alguém no chat a dizer-me que foram 7. Não é devidar de vocês. Eu acredito piamente, porque eu estive aqui 8 horas, mas eu, por acaso, contei 5, mas acredito que possam ter sido mais. Não devidando mesmo. Boa noite, quer! A sensação que dava e a sensação que deu aos portugueses foi que, à medida que o tempo avançava, avolumavam-se as contradições, as mentiras e as falsidades. Há duas que são particularmente significativas. A incapacidade de João Galamba reconstruir a tal verdade que queria reconstruir ficou notória para o país todo. E há duas questões que nos levantam severas suspeitas de que a verdade não está do lado do governo. A intervenção da PSP e a chamada que reconheceu que fez ao Ministro da Administração Interna e que, afinal, não... E a exigência por parte do gabinete de António Costa, não esquecer... Não tinha referido na Conferência da Imprensa de 29 de Abril, aparentemente por lapso ou por esquecimento. E toda a intervenção da PSP... Já agora estão-me a perguntar se eu ia reagir ao Marcelo a falar sobre o Galamba. Eu só não reagi porque o Marcelo não falou. Ele não deu declarações oficiais. Ele adiou, cancelou mesmo, a declaração que ia fazer às duas da tarde. Nos contornos que o governo refere, é macabra. A ideia de que a polícia poderia ser chamada ao local por motivos de agressões, de roubos e de furto de informação confidencial e deixar sair o suspeito, sair pelo seu próprio pé e acompanhá-lo à porta. É bizarro pensar que isto possa ter acontecido. E com toda a probabilidade não aconteceu. O que deve ter acontecido foi o contrário, que foi o próprio Frederico Pinheiro que chamou a PSP. Desta contradição, a voluma-se e aprofunda-se com o contacto ao SIS. Quem mandou contactar o SIS, é obviamente... O Galamba, por muito que diga que foi o gabinete do António Costa, quem manda no gabinete do António Costa, como em termos lexicos estamos a constatar, é o António Costa. Portanto, quem disse diretamente ao Galamba para chamar o SIS, pode ter sido o gabinete do António Costa, mas a mande do próprio António Costa. Se bem que o Galamba vai sempre dizer que foi o outro, que não o António Costa, e neste caso o Martins Mendonça, que é uma ganda peta. Desde a chefe de gabinete que teve a iniciativa e que não envolveu o ministro. A que foi o ministro que disse à chefe de gabinete que tinha que articular com o SIS. Até uma chamada que ocorreu para o secretário de Estado... Sim, o Ventura ontem esteve muito bem. Aliás, o Ventura esteve bem e foi coordenado com aquilo que fez no dia anterior. Porque da mesma forma que o Ventura perguntou ao Galamba no dia de ontem sobre se o mesmo estaria disponível para fornecer o seu telemóvel à APJ ou à CPI em questão, e o Galamba disse que não, o Frederico Pinheiro, no dia anterior ao dia do Galamba, disse que sim à mesma pergunta questionada e executada pelo André Ventura. Portanto, houve aqui um paralismo interessante, não é? Em que nós poderemos ver a vontade de colaborar com a verdade. ... do adjunto e que lhe terá dito para envolver o SIS. E ao primeiro-ministro que disse que não foi informado nem tinha que ser informado. E ontem João Galamba disse que informou o primeiro-ministro. Eu acho que todos percebemos que esta teia de mentiras, de falsidades e de dados incompletos minaram por completo a credibilidade de João Galamba, enquanto o ministro das Infraestruturas. Há um pedido que queria fazer ao seu primeiro-ministro. É que demita o ministro João Galamba hoje. Não vai demitir. Não vai demitir. Eu percebo o pedido, faz todo o sentido, obviamente. Aliás, o Chega não é o único partido a pedi-lo, mas o primeiro-ministro não o vai fazer. À medida que as horas... Nem o presidente. O governo descredibiliza-se ainda mais. O presidente da República fica numa situação ainda mais difícil. E todos os partidos, acredito que o próprio Partido Socialista, fiquem numa situação cada vez mais desconfortável face a esta situação. A informação que temos é que António Costa terá já tentado até encontrar um sucessor para João Galamba. É evidente que o primeiro-ministro poderá não confirmar essa informação, mas é uma informação que temos e que nos parece fiável. Quem é que vai ser o sucessor do Galamba? Quem é que vai ser? O Ventura diz aqui. Sugestões, quem é que vai ser? Quem é que acham que pode ser o sucessor do Galamba? Assim sendo, para que esperar mais? Este é o momento de afastar João Galamba e preservar a dignidade das instituições. Mas há outro aspecto que não queria deixar de sublinhar hoje. É que todas as mentiras à volta do uso e do recurso ao CIS e à PSP nos levantam e fortalecem a suspeita de que é mesmo preciso uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o recurso abusivo aos instrumentos do Estado por parte do governo do Partido Socialista. E se aqui é controverso a utilização e o recurso ao CIS, que está já amplamente discutido e analisado, mas que cada dia que passa, em cada nova audição, fica claro a teia de desinformação que foi criada? Há completamente. E o desvio de atenções. Voltamos à mesma questão que eu também estava a dizer anteriormente, que é Isto é a melhor coisa que devia ter acontecido ao PS. Porque não se fala dos 4 mil milhões, não se fala das nacionalizações, não se fala da privatização, não se fala dos crimes financeiros que o Medina, alegadamente, está acusado. Portanto, não se fala da questão financeira da TAP, fala-se da porrada do Galamba com o Frederico Pinheiro, que no final do dia prejudica muito menos gente dentro do PS do que os 4 mil milhões de euros. Sem dúvida nenhuma. Isto é o melhor que pode acontecer ao PS. Quanto pior esta situação tiver, quanto mais big-braderizado isto estiver, melhor para o PS. E a teia de cumplicidade que foi criada para gerar esta mentira, e a tentativa de proteção aos elementos do governo, por parte de alguns responsáveis, que se atropelaram para dizer que tinha sido deles a iniciativa, como depois a chefe de gabinete vai dizer que foi dela a iniciativa, e aparentemente foi o secretário de Estado, Mendoza Mendes, que disse para contactar o CIS. Eu estava a dizer Martins Mendonça, mas é Mendonça Mendes. O Mendonça Mendes, já agora, que era uma curiosidade, o Mendonça Mendes é irmão da Catarina Mendes. Não sei se têm noção disso. Só um à parte, não é? Para perceberem. A teia socialista. Toda esta teia demonstra... Olha, boa! ...a necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito, neste caso a atuação dos serviços de informações no âmbito dos acontecimentos ocorridos no Ministério das Infraestruturas, mas eu diria que faz falta uma investigação mais aprofundada ao recurso a este tipo de instituições, quer policiais, quer de informações, por parte do Governo Socialista, porque mostra bem a forma como o têm usado e abusado das instituições. Finalmente, não vale a pena o Chega continuar a dizer o que nos parece evidente, que o tempo deste Governo chegou ao fim. Essa é uma questão política. Mas o tempo do Governo já chegou há imenso tempo. Agora eu continuo a dizer, o Governo vai se manter até 2026, Marcelo não o vai deixar cair, porque até 2026 a legislatura termina, e quando a legislatura terminar, Marcelo já não é Presidente e já não se arrisca a dar posse a um Governo do Chega. Já não é problema dele, já será problema do próximo Presidente da República. Ora Santos Silva, ora Passos Coelho, ora seja quem for, já não é problema do Marcelo. Cabral, o Sr. Presidente da República, tomar, ou ao Sr. Primeiro-Ministro, caso entenda, que deve ser dele a iniciativa. Mas uma coisa é o fim do Governo. Outra é o desprestígio acelerado, intensivo, das instituições, que a manutenção de um Ministro obriga. E eu acho que é penoso, penoso para o país todo, continuarmos a assistir a isto. João Galão, mas pode ir onde quiser hoje, amanhã, nos próximos meses. Ninguém, ninguém vai embora sem qualquer decisão tão importante como o aeroporto, a ferrovia, a modernização das infraestruturas. Só um aparte, é que a seguir ao Ministério das Finanças, que gera o dinheiro de todos os ministérios, como devem imaginar, aquele que tem mais dinheiro para ser gerido, no caso em concreto, ou pelo menos os ativos mais capitalizados, é o das infraestruturas, por causa da situação da TAP. e por causa da situação do investimento do aeroporto. Enfim, e isto estar tudo encarrega o galamba, num dos ministérios que mais financiamento tem, olha, exato, é preocupante. E eu também não tenho nada a acrescentar, porque acho que isto é suficiente. E eu acho que isto é uma decisão que António Costa não pode deixar passar de hoje ao dos próximos dias. Muito obrigado. Quer dizer, isto era para a doação, mas agradeço também aqui ao... Sou deputado André Vindute. Muito obrigado também, não é? Mas estava aqui a ver o Marco Vilas. O Marco...